Como que está a interação hoje do Endo com os outros profissionais, né? Porque vocês têm um trabalho ali, eu quero até que você fale isso para a nossa audiência, se é de começo, de meio, de fim, se você prepara para o profissional, depois você recebe de novo, ou o seu trabalho é o começo, você prepara para outro, o outro finaliza, como que está a interação com as outras especialidades? Tá. Hoje em dia, nós conseguimos, né, a odontologia, ela se dividiu muito, assim como a medicina, né? Então, a gente, os profissionais, eles estão muito focados nas suas determinadas especialidades. Então, hoje dentro do meu consultório, eu, o meu carro-chefe é a minha especialização, né? É a endodontia, a Monalisa, você faz outras coisas. Muito básico, tá? Aquela odontologia para a família, né? Aquela odontologia bem mais básica. Então, quando vem a Endo, geralmente eu sempre estou... É difícil eu estar no início do tratamento, eu estou geralmente no meio, porque esse paciente, ele já está com um protesista, ele já está com um colega que faz a dentística, então, se surge uma Endo, esse colega encaminha. Ah, entendi. Da Lila é uma grande indicadora minha, assim como eu tenho vários outros profissionais na cidade, né? Dentro do... Até próprios endodontistas mesmo, né? Da mesma especialidade, a gente troca paciente, às vezes tem alguma dificuldade devido ao equipamento, à microscopia, eu recebo muitos pacientes. Então, geralmente o colega, ele indica o paciente, eu trato o paciente e devolvo, e encaminho. Quando o paciente, ele me procura, como você já me conhecia, levou a sua esposa. Eu não finalizo, eu pergunto ao meu paciente, ah, você já tem outro profissional? Não, olha, eu tenho essas opções, aí você decide com quem você quer ir. Então, a gente tem essa troca muito boa. Hoje em dia, é muito comum as indicações. Antigamente, era mais difícil, as pessoas tinham medo de indicar o paciente, o paciente não retornava, né? Mas, graças a Deus, a gente tem essa ética com o colega, o paciente vem, a gente executa o procedimento de acordo com o pedido do indicador, a gente devolve, e aí a gente está sempre bem posicionada no meio, graças a Deus. Entendi. Legal saber, né? Porque, então, na verdade, você... Isso é confortante, né? Porque a odontologia de anos atrás, ela era aquela coisa do profissional buscar um... Aliás, a pessoa buscar um profissional e ele querer resolver tudo ali. Então, assim, a coisa seccionou e está funcionando muito bem dessa forma, né? Muito bem. Há alguns anos atrás, existem alguns pacientes que eles ainda têm um pouquinho de resistência. Ah, doutora, vai lá com outro colega, mas eu vou ter que ir em outro lugar? Não tem quem... Ele não quer sair dali do ambiente. Mas a grande maioria, hoje em dia, está bem confortável nisso. Eles... Olha, eu vou te encaminhar para uma especialista, você vai até lá, e o paciente fica nesse conforto de ir ao ortodontista, ir ao implanto odontista, ao periodontista, enfim. Qual especialidade for necessária para ele. É muito comum e é bem tranquilo.